Oi Natália, eu sou a Rita e eu tô torcendo que tu te recupere pra voltar a cantar aqui com a gente. Oi Natália, eu sou a Selv e eu tô torcendo pra que tu melhore. Como é grande o meu amor, você. Oi Natália, eu sou o Gabriel Lins, te desejo uma ótima recuperação e essa vai pra ti. É que eu te amo e falo da sua cara, se tirar você de mim não sobra nada. O teu sorriso me diz ontem inteiro, até num simples instalar de dentro. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais pra continuar, juntando forças pra poder falar. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto... Beijo! Oi Natália, aqui quem fala é a Duda. Eu tô aqui pra te desejar melhoras e pra te dizer que tu vai voltar a cantar logo logo, viu? Não desiste que vai dar tudo certo, tá bem? Um beijão e melhora. Oi Natália, só tenho uma coisa pra te dizer, meu anjo. Vai dar tudo certo, fé em Deus, viu? Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Beijinho, meu bem. Natália, rapidamente, menina, melhor eu vir aqui cantar que eu tô te esperando, tá bom? Ó, sexta-feira, às 14 horas, eu tô te esperando. Esse horário é teu. Dá um jeitinho aí e vou melhorar rápido. Tá bom? Beijão do prof. Tchau. Tchau. Tchau.